A sétima edição do Cavala Fresco Festival acontece já no próximo dia 13 de julho, sendo o Cavala Challenge a principal novidade de edição 2019 do maior festival gastronómico de Cabo Verde. Cavala Challenge é nada mais que uma campanha de sensibilização da população para os problemas ambientais e visa promover a transformação dos desperdícios. Esta edição do Cavala Fresco acontece sob o signo da proteção do ambiente. O mote para o Cavala Fresco Festival 2019 começa por ganhar corpo na fachada do escritório da organização. O símbolo do festival gastronómico foi construído a partir de desperdícios como incentivo à transformação. O vídeo promocional do Cavala Fresco 2019 é também uma forma de se associar à campanha mundial de combate ao plástico nos mares. Ações que fazem parte do Cavala Challenge, um desafio à mudança de comportamentos e mentalidades no que diz respeito à proteção ambiental. A palavra da ordem deste ano é transformar, é transformar, é mais do que só reciclar. É pegar no elemento que em princípio é considerado lixo e com pessoas que se transformam esse material em algo realmente útil ou pelo menos visualmente prazeroso. Quanto à programação, o dia do Cavala Fresco vai ser muito semelhante à última edição. A festa vai começar com o Cavala Mop, este ano em homenagem ao Mindelense. Depois do meio-dia o Mindelense vai passando pelos restaurantes e estão oficialmente abertos, os restaurantes, as grelhas, o carnaval e todos os espaços. Temos o espaço infantil também que este ano conta com um projeto novo. No palco Carnavala vamos ter o Samba Groove. No Cavala, no meio-de-mar, temos a Jennifer e o Bao. No outro palco, aqui no Dom Luís, temos a Jossi Santos. Vamos ter também o Bachar. Então, temos tudo propício, digamos assim, para comermos, degustarmos, festejarmos no Cavala Fresco Festival. A sétima edição do Cavala Fresco vem ainda contar com moda.